E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar uma excelentíssima informação oficial do eFootball 2023, né, rapaziada? E quando eu falo, bom, rapaz, o que você mais quer no eFootball 2023? Eu tenho certeza que 99% das pessoas vão falar a mesma coisa, a gente quer modos, a gente quer conteúdo pra gente poder estar jogando no jogo, né, cara? E se eu falar pra vocês que o que nós temos pra tratar aqui hoje é exatamente sobre esse assunto, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês de onde que isso tudo surgiu, tá? Eu vou explicar pra vocês qual moda, quando deve chegar, será que a gente já pode fazer ideia sobre tudo isso? Fica ligado que eu vou explicar tudo pra vocês e, é claro, veio de uma fonte oficial, então é sim uma notícia oficial, né, rapaziada? Lembrando também, galera, quem puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba, não perde nenhuma informação. E esse vídeo também tem um patrocínio especial da OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo onde você pode encontrar tudo que seja relacionado a futebol e o mundo do esporte. Então você pode acompanhar todas as notícias e informações, acompanhar essa reta final do Campeonato Brasileiro que tá pegando todo vapor. O campeão já foi definido, mas tem muitas coisas ainda pra decidir, como os rebaixados, os times que classificarão pra Libertadores e também pra Sul-Americana. Tenho certeza que o seu time está nesse meio, né, cara? Então se você não quiser perder nenhum lance, nem nada, já que você pode acompanhar todos os melhores momentos do Campeonato Brasileiro dentro do aplicativo. E vale a pena lembrar que a Copa do Mundo tá chegando aí, hein, rapaziada? Falta menos de 20 dias, se você quiser, é claro, acompanhar toda a cobertura desse torneio, que é o torneio mais importante do mundo. É só você baixar o aplicativo no primeiro link da descrição ou nesse QR Code que está aqui na tela. E sabe qual é o melhor de tudo? O aplicativo é 100% gratuito, né, cara? Sem falar que agora, nessa reta final, antes da Bundesliga ser paralisada, você também pode acompanhar os jogos ao vivo diretamente do aplicativo e sem pagar nada, tranquilo? Então acata essa dica do Manoelba, não perde tempo e baixa logo a OneFootball, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar de eFootball. É claro, mano, eFootball e OneFootball confunde muito, né, cara? Os nomes são bem parecidos, mas agora vamos falar de eFootball, esse jogo que é querido por muitos ou nem tanto, né, cara? E sim, tivemos uma informação, enfim, boa. Antes disso, quero destacar que eu vi essa informação disponibilizada a princípio pelo Renan Galvani e aparentemente um CEO da Konami disse oficialmente sobre os conteúdos, sobre os modos de jogo. Algo que não é dito há muito tempo pela Konami, já que eles disseram pela última vez, se não me engano, cara, só lá quando o jogo estava para ter a sua versão 2023 disponibilizada, né, cara? Porque depois disso, muito pouco eu vi eles falando sobre isso, né, cara? Eu não vi eles falando nada sobre modos, sobre Master League e assim por diante. Depois disso, pareceu até que eles tinham cancelado essas coisas de chegarem ao jogo de tão pouco que eles tocavam no assunto. Mas sim, rapaziada, aparentemente, né, cara, foi dito por eles que já estamos mais próximos. E eu vou mostrar para vocês o que foi dito, mas vale a pena lembrar que esse mês de novembro, daqui a uma semana mais ou menos, devemos ter uma nova atualização bem robusta chegando, né, cara? E no dia 25 teremos um evento rolando lá na Itália, onde eles devem liberar algumas informações. E segundo o próprio CEO da Konami disse, também devem rolar informações sobre os modos de jogo. O seguinte foi dito, né, rapaziada? No entanto, o diretor acrescentou que vários modos de jogo inovadores estão chegando para o E-Food. Não é, cara? Quando falam inovadores, na minha cabeça vem novos modos. Novos modos. Agora, se ele falou inovador para se referir ao, sei lá, partida rápida com times diferenciados, isso para mim não é inovador, né, cara? Ou até a própria Master League. Isso para mim também não é inovador. Apesar de ser algo bem legal de chegar, não é inovador, né, cara? Inovador, o que eu penso é novos modos. Tipo, que a gente nunca viu na franquia, que eles estão, talvez, bolando novas coisas para colocarem em breve, né, cara? E isso é o que me faz pensar pelo que foi dito por essa imagem, né, cara? E estou falando, sim, que... Então basta esperar que a feira em questão em Milão seja realizada na sexta-feira, dia 25 de novembro, a domingo, dia 27 do mesmo mês, com horário de funcionamento variando das 11 da manhã até as 23 da sexta-feira, né, rapaziada? Enquanto no sábado e domingo a marcação é para as 10 horas, com encerramento às 19 horas. Então, aparentemente, no dia 25 teremos um evento que rolará até o dia 27, e que lá talvez devemos ter algumas informações sobre esses tais modos de jogo, né, rapaziada? Então eu vou sim guardar na minha agenda esse dia, eu vou ficar ligado nessa transmissão e nesse evento que rolará lá em Milão. Eu espero muito que o Komi pelo menos fale, nem que seja um pouquinho sobre esses modos. Se para mim já falar quando vai chegar já vai ser essencial, já vai ser muito bacana. Mesmo que eles não falam que vai chegar, nem que não lancem um treino, mas pelo menos fale, vai chegar tal mês, tá ligado? Não fale, ah, vai chegar na metade do ano, ou vai chegar na primavera, que aí já tem um prazo de tempo enorme, né, cara? Elágico para poder estar disponibilizando, mas se eles falarem, vai chegar em tal mês desse ano ou do ano que vem, né, cara? Que é o que provavelmente deve acontecer, eu já vou ficar bem feliz, né, cara? Já vou ficar bem feliz. Para aí a gente já começar a cultivando, né, cara? Para a gente já começar a cultivar o terreno para a chegada dessa Master League ou desse outro modo no qual ele se referiu. É claro, se eles falarem, ah, vai chegar em abril ou em março, é claro que até lá eles devem disponibilizar um trailer, eles devem disponibilizar mais informações no site, a não ser que eles realmente façam o que eles têm feito ultimamente, que é simplesmente lançar o bagulho e que se dane, tá ligado? Não liberar nada antes e nem depois, né, cara? Coisa que eu acho surpreendente deles ficarem fazendo. Simplesmente não falar nada que vai sair, não falar nada que vai chegar, chega no dia e libera o bagulho, tá ligado? Eu espero muito que a economia não faça isso, que antes dê um esclarecimento, dê um parecer para os fãs, fale o que vai chegar, solte um trailer também com as novas cenas, com todo o conteúdo novo, que já vai ser muito bacana, mas se eles vão fazer isso, eu não sei, né, cara? Mas vamos esperar, rapaziada, dia 25 a 27 devemos ter, enfim, todas essas dúvidas nossas esclarecidas. Deixa aqui nos comentários se você acha que esse jogo ainda tem esperança, né, cara? Eu acho que sim, se a economia colocar esses conteúdos, mesmo que sejam pagos, já que serão pagos de fato, vai sim, talvez, ressuscitar o jogo, né, cara? Talvez isso possa acontecer, não sei, deixa aqui nos comentários. Lembrando, rapaziada, baixe o OneFootball aqui na descrição, baixe o aplicativo aqui das lives para dar aquela moral para a gente, a gente vai começar a fazer as lives lá no dia de amanhã. E eu vou fazer sorteios, eu vou fazer muitas coisas para vocês que curtem jogos, vamos jogar diversos jogos, vamos fazer sorteios de diversos gift cards, de picks, tudo que vocês curtem, eu vou trazer lá para vocês, fechou? Ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! Ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!